Dormir a Quiz! Oi Quiz, mais um vlog de viagem Mas dessa vez eu não estou de férias Desta vez é só um final de semana Sábado e domingo, só dois dias Mas a gente vai dormir lá E a gente tá indo pro West Park O West Park fica onde? Martins? Lembrei Perguntei e lembrei Aqui no carro Temos bainha, manha, João Lucas, Cauane E ali atrás Temos minha vó, minha tia Meu tio e minha prima Oi Ma! Oi Quiz Olha o que o João Lucas ganhou no sorteio Olha Uma arra minha Isso é com a piscina do parque Quiz entramos Entramos Tem uma tirolesa ali Já nos molhamos um pouquinho E agora a tirolesa abriu A gente vai descer Mãinha vai descer Eu vou descer Mariana vai descer Cauane tá revendo que ela viu Que é muito fácil, ela tá em medo E Tena Carla também vai descer A pobre da Amar não pode descer Infelizmente Tinha um... Uma balança Uma balança Uma faixa etária de peso Só podia mais de 40kg Uma balança Uma balança Uma balança O que você achou, Cauane? Eu achei muito de boa Eu também achei de boa Eu achei de boa Quiz a gente vai entrar agora aqui no bar Como é Aqui é massa Aqui em cima Jack Sparrow Eu e Jack Sparrow A vovó ali fora Vamos descer Vamos descer Quiz a gente vai descer Sim, ele voltou Aquele que é o mais tremendo De todas as edições de BBB Ele parece inocente Mas juro Quando você desce isso aqui ó De costas Isso aqui é pior que a morte Coitada Novamente Opassionada Espera Passou Aaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah Tudo por uma filmagem Lasquei foi o copo e estãoam ali Tudo pelo Quiz Perrengues Resultado estilista desse Gostaram? Tendência, viu? Quintos estamos indo almoçar Dê oi, Falcão É? É pro vlog Gente, eu tava meia hora tentando identificar como é que isso funciona Aí eu percebi que tem um negocinho aqui no meio Quiz, tiramos fotos, faltou energia de novo Toda vez que eu venho num parque aquático que falta energia, eu não sei Eu acho que é algum azar meu E aí agora a gente tá indo comprar cartão Comprar sorvete Oi, Quiz Eu esqueci totalmente de terminar o vlog Porque meu salado descarregou A gente tava atrás de uma pousada Várias coisas aconteceram enquanto meu salado descarregou E aí agora a gente tá se arrumando pra sair Esse é meu look O de calma é este Pai e mãe estão aqui em nossas frentes João Lucas vai tomar banho E aí a gente vai sair pra fazer o que? Pra comer, é? Jantar, né? Vamos jantar Eu ainda vou fazer o tour do nosso quarto É um quartinho assim Gente, não tem muito Eu vou fazer agora Não tô fazendo nada Mas porque isso já tá uma bagunça Que vergonha Não, vou gravar depois Não, vou gravar agora porque eu vou esquecer Enfim, aqui tem a porta e a gente entra Aí aqui tem tipo um... Enfim, aí tem essa mesa aqui Que a gente não vai lugar pra comer porque a gente não vai comer aqui Aí temos o ventilador Coisa com uma dica onde está aqui Aí pra lá vai pro quarto dos meus pais Só que eu não vou pra lá Que eu acredito que devem estar se trocando Aí aqui temos o frigobar E aí temos vários minhos Temos refrigerante, água em copa, espata, hein? Ó o carro Ferrengues chiques de ter frango Ai que horror, gente Não... Tenham frango Não inventem Gente, vocês estão escutando? Cri, 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 cri Sapo e grilo É um mix Peraí que eu vou até fechar a porta aí Ó o nosso chalézinho É o roxo Bem na faca Não, mãe odeia roxo Oi, quiz Viem sair pra jantar A gente vai ver ainda Tirei fotos Belíssimas Fiquem atentos ao meu Instagram E o de Kawan também Kawan vai postar Oxe, nem gravou Valeu, pensando que tava gravando Não tava gravando Eu tava falando sozinha No meio da rua Na labuta de tirar a pulseira de mar Porque, ó Ela tá até agregando a pulseira do parque Ela não conseguiu tirar Jurando que vai amanhã de novo Porra A Deise não tinha um útero não, viu? Era... Uma fábrica de beleza, viu? Não era um útero não, viu? Chegou, chegou, chegou Pronto, João Lucas E João Lucas tirando a foto Pode comer agora Ele tirou a foto Quando eu como doce, gente Eu fico assim, ó Tranquilo Durmo tranquilo Tranquilo Frio da bexinha Mas vamos tomar certeza Só pra não fazer desfita, né? Só pra não fazer desfita Eu acho que tá quente a copa Eu também Uma traumatizada Como que fizeram com a Barbie Já tô com frico, frico, frico Fico, frico Bora ver a sensação térmica aqui Calma aí que tá no relógio Mas... Vai aparecer aí, ó 20 graus Celsius E tá frio E ó o céu Nubladíssimo Oi, quiz Já tô aqui, ó A mim E amanhã A gente vai se embora Logo cedo É só tomar café Tchau Até amanhã Bom dia, quiz Por favor, deixe seu like Estamos aqui nos arrumando Estamos aqui nos arrumando agora Pra gente ir no Mirante Porque estamos em Martins, né? E aí A gente foi ontem no West Park E hoje a gente vai dar uma passeada assim pela cidade E o João gostou aqui, ó Pronto, mas com uma floragem Quiz a gente veio aqui no Mirante Mas adivinha A gente tá fechado A gente tá fechado E só abre às Dez horas Que legal São nove E alguma coisa Ou é oito Não sei direito a hora Mas falta uma horinha aí pra abrir E a gente tá aqui, ó Mas aqui é belíssimo Eu vou tentar mostrar pra vocês Calma aí Aqui é bonito, olha Belíssimo, né? E aqui é o É um super barranco Mas olha só que lindo Mas você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Quiz a gente veio aqui Na entrada tirar foto, ó Bem-vindo a Martins Oi, Quiz. Por favor, se inscreva no canal, que isso fortalece muito. E deixem um like também e também compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Tchau, Quiz.